Nossa aula já vai começar! Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Hello, my friend do terceiro ano! Aqui é o Teacher Daniel, começando mais uma aula pra vocês. Hoje, nessa sexta-feira, dia 7 de agosto. E aí, tá todo mundo happy? Tá todo mundo very good? Porque hoje é sexta-feira, amanhã é o final de semana, amanhã is tomorrow is weekend, ok? Mas, sem perder tempo, vamos para a nossa English Activity de hoje. A nossa English Activity, ela está aqui no nosso English Book, ok? Do terceiro ano. Então, vamos lá abrir o nosso livro do terceiro ano. Lá na página 58, ok? E na 58, temos o Time to Listen, que é a hora de ouvir. Aqui nós temos, olha só, aqui nós temos a Listen and Check. Eu vou soltar uma música, um som pra vocês, né? Quem tiver em casa, o CD no seu livrinho, bote na faixa 24 pra gente poder marcar, olha só. What's happened? O que que tá acontecendo aqui? A man is lost and the woman is helping him. Um homem está perdido e uma mulher está ajudando ele. Ou, a man is visiting the park. Ou, um homem está visitando o parque. Só que, nós temos aqui a atividade number one and a atividade number two. Então, os dois, você vai, pra responder, você vai ter que ouvir o Track 24, ok? Então, a gente vai ouvir junto e a gente vai soltar aqui pra vocês. E, nós vamos marcar qual será desses daqui, né? Será que o homem está perdido e a mulher está ajudando ele? Ou, o homem está visitando o parque? E aqui nós temos... Nós temos aqui uma bookstore, né? Nós temos um bank e nós temos um park. Aí, você vai ter que colocar... Você vai ouvir e vai ter que colocar as letrinhas, né? De acordo com o que você ouve aqui. Será que aqui é a letra A, B, C ou C, B, A, entendeu? It's between the hospital and the school. O que que está entre o hospital e a escola? Vamos ouvir. It's across from the restaurant. Está na frente do restaurante. It's on the corner of Omar Avenue. Está na esquina da avenida Omar, ok? Vamos ouvir pra gente poder responder, tá bom? Vamos lá. Deixa o teacher colocar o sonzinho aqui. Excuse me, can you help me? I'm lost and I don't understand this map. Hmm, let me see. We are next to the restaurant right here. And the bookstore is across from the restaurant. Great. Where is the bank? It's on the corner of Omar Avenue. I want to go to the park, too. Where is the park? It's on Magnolia Street. It's between the hospital and the school. Ok, thank you. You're welcome. Bye-bye. Track 25, chapter... Vamos lá. Bom, aqui nós temos... A man is lost and a woman is helped him. Então, aqui nós temos um homem, ele está perdido e uma mulher está ajudando ele, né? E ela vai dando todas as orientações pra ele, né? Ela fala que... O park is between the hospital and the school. Então, aqui é a letra C, ok? E ela fala também que o bookstore is across from the restaurant. The bookstore is across... It's across from the restaurant. Então, aqui é a letter A, letra A. And, por último, ele fala que o bank is on the corner of Omar Avenue, right? Então, letter B fica C, A, B. Fica cab, right? And here... What do you have here? And here... Nós temos... Agora... I... Now... I know. Agora eu sei. O que você sabe? Eu consigo, em inglês, nomear alguns lugares da cidade. Você consegue? Yes, you can. Então, vamos colocar aqui e marcar um joinha. Perguntar e dizer a localização de um lugar. Where is it? Onde fica tal lugar? Por exemplo, where is this school? Onde que fica a escola? It's on the corner. Por exemplo, where is it recanto do senhor? Onde fica o recanto do senhor? It's on the corner. Avenue 1 and 2. Vamos dizer que fica na esquina da avenida 1 e na avenida 2. Na esquina on the corner. Ok? Então, vamos turn the page. Turn the page. Time to reflect. Essa é a hora para a gente refletir. Refletir sobre o que, teacher? Refletir sobre... Let's keep... Let's keep the city clean. Let's keep the city clean. Ou seja, vamos manter a cidade limpa. Qual a importância de mantermos a cidade limpa? Cidade organizada? Agora nós vamos assistir um vídeo, né? Para ver por que nós devemos manter a nossa cidade limpa e organizada. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. De criança para criança. Criando juntos! Episódio de hoje, a cidade limpa. Era uma vez um grupo de amigos que morava numa cidade limpa. Um dia eles foram ao parque da cidade. Matheus, Lucas e Maiara perceberam que todo o espaço do parque estava cheio de lixo e ficaram muito tristes. Eles queriam saber quem havia feito tudo aquilo e começaram a investigar e, andando pelo parque, encontraram a gata, uma gata que vivia ali. Ela estava doente, pois bebeu água contaminada da lagoa, que estava cheia de lixo. Quando chegaram perto da lagoa, viram muitas pessoas jogando várias coisas. De repente, surgiu de dentro da lagoa um terrível monstro. Todo feito de lixo, ele disse. Estou cada dia mais forte. Vou invadir a cidade e a casa de todos vocês. Espalhando lixo e poluindo tudo. O mundo ficará perfeito. Foi aí que perceberam que todos haviam criado aquele monstro, quando jogavam lixo na lagoa. Resolveram então sair recolhendo todo o lixo, usando equipamentos de limpeza, para impedir que o monstro continuasse alimentando-se. Então, depois de um tempo, o monstro foi enfraquecendo-se e conseguiram capturá-lo, prendendo-o num saco de lixo, que o caminhão da coleta levou embora, para o seu devido lugar. As pessoas perceberam todo o mal que causaram e, depois daquele dia, nunca mais jogaram lixo pela cidade. Agatha Agatha recuperou-se e tornou-se mascota do parque. Ela representava a natureza e todos os seres vivos, vivendo-os felizes e sem poluição. É isso aí, turminha. Então, essa é a importância de mantermos a cidade, o local onde a gente vive, onde a gente mora limpo. Porque, se mantermos sujo, vai causar doenças. Se ficar muito acúmulo de lixo, o que traz? Traz aqueles animais nocivos para a nossa saúde. Ratos, baratas, doenças moscas. Esses animais transmitem doenças. Então, a gente não pode, de maneira alguma, montuar lixo na frente da nossa casa, ou em parques, ou em qualquer lugar que seja, no meio ambiente. Nós devemos manter sempre o nosso meio ambiente, até mesmo onde a gente vive, que é na nossa casa, na escola, na igreja, no parque. Todos os lugares que nós passamos, nós temos que manter ele limpo. Não pode, a gente não pode deixar que a nossa cidade fique suja. Porque várias coisas amontoadas, elas causam doenças. Elas juntam roedores, insetos, que propagam as doenças. Então, essa foi a nossa dica de hoje, o nosso Time to Reflect. Para vocês terem uma ideia do que nós devemos fazer com o nosso meio ambiente. Tá bom, turminha? Essa foi a nossa English Class de hoje. Espero que tenham conseguido acompanhar a nossa atividade. Vejo vocês na próxima sexta-feira. See you next Friday. And God bless you. E bye. Bye.